Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre foliculite. Você sabe o que é foliculite e como tratar essa patologia? Por que que ela acomete tanto aí homens e mulheres? Quais os principais locais que elas mais aparecem? E o melhor, qual o melhor tratamento para você combater a foliculite? Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui, deixe seu like e me segue no Instagram também, arroba leiciane moreira e bora para o vídeo! Foliculite, né? Primeiro de tudo vamos começar falando sobre o que que significa essa palavra aí. Como o próprio nome já diz, folículo vem de folículos pilosos e lite vem de inflamação, ou seja, inflamação do folículo piloso, tá? E essa inflamação que é conhecida como foliculite, ela acomete tanto homens quanto mulheres e a principal causa da foliculite, no caso, ela se dá pela questão da depilação, né? A partir do momento em que você faz a depilação, principalmente muito com lâminas, que faz muita barba, né? E acaba inflamando esse folículo piloso, né? E aí causa essa irritação, essa inflamação e no caso acontece, pode acontecer em qualquer área do corpo, tá? Pode acontecer na barba, na sobrancelha, pode ocorrer nas depilações da virilha, na perna e também no couro cabeludo. No couro cabeludo, ela se dá muito também pela questão daqueles cabelos mais crespos, aqueles cabelos mais negroides, que quando eles estão se desenvolvendo e eles precisam, né, passar ali no folículo a parte de crescimento do fio, geralmente por aquele pelo ele ser bem enroladinho, ele apresenta uma dificuldade maior, tá? E com isso acaba inflamando ali na área do folículo piloso, que é onde sai o cabelo, né? E aí acaba gerando uma inflamação, encrava os pelos, né? Muitas pessoas elas conhecem como pelo encravado, tá? E existem vários níveis de foliculite, existe o nível, o grau de foliculite, onde apenas o pelo ele tá encravado, né? Que é onde ele tem mais dificuldade, né? Na hora que ele começa a nascer, que ele começa a crescer e com isso causa coceira, irritação em algumas bolinhas. E também tem o caso quando ele está infeccionado, quando ele já está com algumas aparências, né, que já tá mais inflamado, com pus e tudo mais. Então, tem várias formas de você trabalhar e cuidar, tá? Isso é muito comum, aparece muito, geralmente quem faz muita depilação, né? Com mais frequência. Uma dica que a gente dá é quando for fazer essa depilação, no caso com a lâmina, substituir a lâmina, né? Tem pessoas que fazem a depilação a lase, outras a cera, tem pessoas que não acontece nada, faz a depilação com a lâmina e de boa, não apresenta tanta inflamação no folículo, mas isso varia muito de cada, de pessoa pra pessoa, se o pelo, às vezes, é um pelo muito grosso e tem uma dificuldade maior na hora que ele começa a nascer, tem algumas pessoas que tem um pelinho mais fino e não apresenta tanto problema, às vezes só causa uma irritaçãozinha ali na hora que ele começa a crescer, né? Uma coceira no local, mas tem que ter alguns cuidados, tá? E esses cuidados que você pode fazer, né, pra ajudar a desencravar esses pelos, e isso se dá não só na barba, não só na virilha, não só na perna, nem só nas axilas, mas também no couro cabeludo, principalmente na região aqui da nuca, que aparece bastante, tá? Principalmente daqueles cabelos que são mais grossos, você fazer a esfoliação no local. A esfoliação, ela vai ajudar bastante a desencravar esse pelo, ajudar na oxigenação da pele, do bubo, né, capilar, do folículo, e ajudar bastante, tá, nessa questão. Esfoliantes, você pode ter vários hoje no mercado, né? Tem pessoas que fazem esfoliações caseiras, misturas de esfoliante, só tem que ter muito cuidado na questão do manuseio, tá, desse esfoliante. Então, tem pessoas que às vezes faz com açúcar, com fubá, né, e tem que ter muito cuidado porque às vezes eles são muito abrasivos e eles acabam sensibilizando muito aquela área, né, e acaba machucando. Então, quando você for fazer uma esfoliação, opte por um esfoliante próprio para o local. Se você vai fazer uma esfoliação na região do corpo, opte por um esfoliante corporal. Hoje tem vários tipos de esfoliante. Tem esfoliante em gel, em sabonete, né, em creme, dependendo do seu tipo de pele, você pode comprar, né, usar um de acordo com a sua necessidade, que não vá agredir a sua pele. Lembrando sempre que depois que é feita uma esfoliação, é necessário fazer aí uma hidratação no local, tá, gente? Porque quando você faz uma esfoliação, a sua pele, ela fica mais exposta. Então, a pele, ela precisa de repor essa hidratação. Então, se você for fazer no couro cabeludo, né, pra fazer aí uma esfoliação, pra ajudar também na oxigenação, Então, opte por esfoliante capilar. Então, hoje tem esfoliante em creme, esfoliante em gel, em shampoo e ajuda bastante. Lembrando que o nosso couro cabeludo também é bem sensível e pra que você não deixe esse couro cabeludo muito sensibilizado, procure sempre por um esfoliante próprio para o couro cabeludo, tá? Eu trouxe aqui duas opções de esfoliante que eu trabalho, tá? Então, aqui já tem até uma resenha sobre esse daqui. Ele é um esfoliante, uma máscara esfoliante, tá? Que ele contém argila, tá? E ele também vai ter um pouquinho de mentol, que vai dar uma refrescância. Ele é um esfoliante bem suave. Esse esfoliante aqui em creme. Você pode aplicar direto no couro cabeludo, massagear fazendo ali uma esfoliação suave. Depois você lava, retira todo o produto e prossegue lá com shampoo, com uso da máscara e tudo mais pra fazer a hidratação dos fios. Ajuda bastante, tá, gente? E o outro esfoliante que eu vou ter aqui, que eu gosto muito, tá? Que eu recomendo. Inclusive, o meu já tá chegando na metade, que é da linha da Kerson, tá? É uma linha profissional. Eu vou deixar aqui também pra vocês, na descrição do vídeo, o nome, tá? Do produto, caso alguém queira estar procurando, tá? Então, ele é um gel esfoliante capilar, tá? E ele contém limão siciliano, gengibre, tá? E ele ajuda, promove uma limpeza da capa córnea, removendo o acúmulo de impurezas. Ou seja, desobstrui os poros, faz uma limpeza no couro cabeludo. Ele tem uma ação refrescante, né? Uma esfoliação um pouquinho mais abrasiva, mas sem sensibilizar o couro cabeludo. Até mesmo porque ele é próprio para o couro cabeludo. E ele pode ser utilizado, tá, gente? Apesar dele ser um gel esfoliante capilar, ele pode ser utilizado também no rosto, tá? E você pode também fazer esfoliação de outras áreas do corpo. Por exemplo, nas axilas, na virilha, na perna, tá? Geralmente, quem faz bastante depilação pode estar fazendo. E ele não vai sensibilizar a sua pele, tá? Ele contém, gente, ele é nessa cozinha aqui, tá? Ele, sempre quando eu uso, eu misturo ele bastante. Ele é bem gelzinho, ó, tá? E ele tem aí umas esferas de esfoliante, onde ele faz toda uma esfoliação suave. E depois ele já vem fazendo uma espuminha, ó, tá? Então, ele é bem gostoso. Ele é bem refrescante por ele ter aí o gengibre, que ajuda a ativar a circulação, né? E ele também, por conta do limão siciliano, que é anti-inflamatório, ele também ajuda bastante nessa questão de controle de oleosidade. Então, ele é bem legal. Ele é bem geladinho, bem refrescante. Eu gosto bastante. Eu uso. Eu super indico, tá? Quem estiver procurando por um esfoliante capilar, que queira estar investindo num produto aí de qualidade, você pode estar utilizando esse gel esfoliante aqui, ó. Que ele é muito bom. Ele é de uma linha de terapia capilar, tá? Da Kersen. E aí, quando o seu folículo piloso, né? No caso aí, o couro cabeludo ou a região acometida pela foliculite, que você fez a esfoliação e pra você evitar, né? A questão aí, que venha inflamar, né? Ou você quer dar ali uma tratada naquela área, você pode também estar tratando com máscara de argilas e óleos essenciais, tá? Eles são terapêuticos e eles fazem um tratamento excelente. Você pode utilizar a argila verde, que ela é uma argila extremamente secativa, tá? Ela também tem ação adstringente, ela também remove impurezas, toxinas da pele. E juntamente com o óleo essencial, vai fazer aí um tratamento perfeito. Vai ajudar na questão bactericida, fungicida, evitando pus, evitando inflamação, ajudando a secar essa foliculite de forma, né? Que ali não vai ficar com a questão da inflamação, tá? Então, você pode estar utilizando. Você pode usar argila verde, a preta, nesse caso. Ou você pode também trabalhar com argila verde em pó. Essa diluição, ela pode ser feita com água mineral. Ou se você não tiver água, no caso mineral, desculpa, ou filtrada, tá? Se você não, se você tiver água termal, no caso você pode utilizar água termal também, que vai dar super certo. Vai ser ótico também. E ela geralmente já tem um pH equilibrado, ela também já tem ação tonificante, hidratante, regula o pH da pele também. E os óleos essenciais hoje tem uma escala enorme de variedade de óleos essenciais. Cada um com uma função diferente, né? Então, no caso, quando você vai tratar uma inflamação, uma inflamação que pode gerar uma questão de uma bactéria, de um fungo, que você precisa de um tratamento dessa forma, você pode estar utilizando aí, um que eu gosto bastante, que eu sempre uso nesses casos, principalmente pós-depilação, que é o óleo essencial de melaleuca, tá, gente? O óleo essencial de melaleuca, ele é excelente pra essa questão, pra esse ponto. Porque ele tem ação bactericida, fungicida, ele vai tratar nessa questão aí, tá? E também vai fazer o controle da oleosidade. Então, ele é muito bom, ele é anti-inflamatório também. Outro que nós vamos ter, que eu gosto bastante, que causa também aí a questão de uma refrescância na área, né? E também anti-inflamatório, descogestionante, que tem vários outros benefícios também, que é o óleo essencial de menta, tá? Esse aqui é o de menta piperita da linha ProGrof. Vou deixar também na descrição do vídeo o link também da ProRé, caso alguém queira, está adquirindo os óleos essenciais, tá? Esse aqui de menta, gente, ele é fantástico, porque além dele causar um frescor, né, na pele, na área, ele também é um óleo que tem muitos benefícios, né? Anti-inflamatório, descogestionante, entre outros também, que vai tratar a área afetada, tá? E também tem o de salve, que ele é maravilhoso pra essa questão aí, tá? De tratamento e vamos ter vários outros, né, que podemos estar citando aqui. Lembrando, tá? Ressaltando aqui, que o óleo essencial, quando você trabalha com ele, você tem que ter alguns cuidados, né? No manuseio, porque os óleos essenciais, eles são óleos muito fortes, eles são óleos puros, né? Extraídos aí das plantas e eles têm uma concentração muito alta. Então, geralmente, quando você for adquirir algum óleo essencial, ele vai vir numa quantidade, assim, ó, de 10 ml. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas é pouquinho. Gente, isso aqui dura uma vida, né? Porque, assim, 10 ml, você vai utilizar duas gotas, dependendo da região que você for trabalhar, da quantidade que você for fazer a diluição, você vai usar de duas a três gotas, no máximo. Não pode se trabalhar com muito mais que isso, tá? Porque ele é muito forte, ele é um óleo essencial que se você não tiver cuidado, você não fizer uma diluição correta, você pode até queimar a pele do cliente, do seu cliente, paciente ou sua própria pele. Então, lembrando que todo óleo essencial, ele deve ser utilizado, diluído em alguma fonte ali de carreatura, tá? Então, por exemplo, quais são os carreatores que você pode estar utilizando os óleos essenciais? Você pode estar utilizando o óleo essencial diluído com óleo vegetal, que ele é um óleo carreator, tá? Tem vários óleos vegetais também, isso vai também da sua preferência. Você pode fazer a diluição do óleo vegetal com alguma máscara carreatura, né? Geralmente, não é com qualquer máscara, mas é uma máscara adequa para ele receber esse óleo, tá? E você pode também fazer a diluição desse óleo com a máscara de argila. Você vai fazer a preparação da sua máscara de argila, né? Vai diluir com água ou com água termal. Fez ali a sua pastinha e aí você vai pingar duas a três gotas no máximo, tá? Feito isso, fez a diluição ali corretamente, bem misturadinho. Aí você vai aplicar na área que você deseja tratar. Lembrando que o tempo de pausa de ficar ali no couro cabeludo, geralmente, dez minutinhos, tá? Já é o suficiente, tá? Para que ele possa fazer uma ação. Não pode ficar muito tempo lá em contato com a pele. A argila também, ela não pode ficar lá secando lá por trinta, quarenta minutos, tá? O couro cabeludo sempre mantê-lo úmido na aplicação da argila. Se você tiver um vaporzinho, você pode estar direcionando para o couro cabeludo. Se você não tiver um vapor, você pode utilizar um borrifador. Se você não tiver um borrifador e tiver aquela pistolinha pulverizadora, também pode estar utilizando desde que você mantenha esse couro cabeludo mais úmido. Na região do corpo, a parte que você aplica a argila, tá? Você pode fazer primeiro dessa forma. Você pode fazer a esfoliação na área, tá? Seja ele com o creme esfoliante ou, por exemplo, com algum shampoo esfoliante ou sabonete. Fez a esfoliação na área de maneira suave, sem esfregar com muita força. Então, você vai fazer a esfoliação. Feito a esfoliação, você vai fazer o enxágue. Você vai secar essa área. E aí, você vai vir aplicando a máscara de argila juntamente com o óleo essencial da sua preferência. Feito isso, você aplicou ali a máscara de argila. Você deixou a gente 5 a 10 minutinhos. Começou a secar. Você vai fazer o enxágue. Então, esse enxágue tem que ser retirado 100%. Retirou 100% ali a argila. Depois, você vai lavar com o seu sabonete de preferência. Ou, no caso, se for no couro cabeludo com o seu shampoo, tá? Você vai lavar aquela região. Secar. E aí, você vai vir com a hidratação. Um hidratante leve, sem muitos óleos. Pode ser muito pesado, tá? Porque você precisa hidratar essa região. A argila, quando você aplica, seja ela no couro cabeludo ou alguma região do corpo, né? Do rosto. Ela tem uma ação muito secativa. Ela é astringente. Então, ela ajuda a sugar, a puxar ali todas as toxinas da pele, as impurezas. E por isso, ela deixa que a área é muito seca, repuxa. Então, você sente uma pele muito seca, tá? Então, ali, naquela hora que você fez aquilo, já fez todo esse processo. Aí, você precisa repor a hidratação da pele, tá? Então, você vai hidratar. Sequência que você pode estar fazendo é essa esfoliação, tá? Se você tem muito caso de foliculite, tá? Ah, eu depilo bastante. Eu tenho muita foliculite. Aí, no caso, você pode estar fazendo uma vez por semana uma esfoliação. Eu vou ir fazendo esse protocolo. Se for no couro cabeludo também, uma vez por semana, tá? Lembrando que a foliculite, ela tem várias etapas. Ela tem a etapa mais suave, que é apenas do folículo encravado, ali, do pelo encravado no folículo. E ela também tem a questão quando ela começa a parte inflamatória. Quando ela começa a gerar secreção e tudo mais. Quando a pele está com secreção, quando ela está inflamada, você não pode, tá? Lembre-se desse pequeno detalhe, se você está assistindo esse vídeo até o final. Se a pele estiver inflamada, a foliculite estiver inflamada com secreção, você não pode fazer esfoliação nessa pele, tá? Pra você não piorar esse quadro. Então, o que você pode fazer nesse momento? Utilize um sabonete antisséptico, ou se for no couro cabeludo, um shampoo que contém ali ativos de tratamento, né? Ou com ácido salicílico, vai ajudar bastante no controle, né? Nessa questão da oleosidade. E aí, você vai fazer a limpeza com sabonete antisséptico. Lavar, fazer toda a higienização. E aí, você pode aplicar a argila com óleo essencial. Aplicou a argila com óleo essencial, você vai lavar novamente pra retirar 100% essa argila. Fazer ali a limpeza bem suave. E depois, você vai vir hidratando com o hidratante mais calmante, tá? Geralmente, pra quem tem peles mais sensíveis, com foliculites, dermatite e tudo mais, o ideal é que utilize o hidratante pra peles mais sensíveis, pra peles mais secas. O hidratante que tenha uma ação mais calmante, regeneradora da pele, né? Pra poder trazer essa proteção e essa calmaria aí pra pele. Tá bom? E é basicamente isso, né? E evitar, quem tem muita foliculite por conta de depilação, evitar o uso de lâminas frequentes. Tentar substituir por algum outro método, né? De... No caso aí, de depilação. E pra quem tem mais foliculite no couro cabeludo, devido a estrutura do fio, né? Devido a forma do fio, um fio mais grosso, um fio mais crespo, né? Por conta da curvatura. Fazer mais esfoliações com mais frequência, tá? Pra evitar também que esse cabelo, esse pelo, no caso, né? Pelo e cabelo. Ele venha encravar e trazer outros problemas. E utilizar também xampus mais antissépticos. Xampu com ações mais bactericidas, fungicida. E pode fazer o uso também da argila. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado vocês de alguma forma. Que possa ajudar no seu dia a dia. E, por favor, deixe o seu like aí. Curte esse vídeo. Compartilha. Pra dar uma força aqui no canal. E um grande beijo. E até o próximo.